O início era as palavras, um com Deus o Altíssimo O mistério de tua glória, que sentiste e perfeitou Ó qual linda esse nome é, ó qual linda esse nome é O nome de Jesus, meu Deus Ó qual linda esse nome é, maior que tudo ele é Ó qual linda esse nome é, nome de Jesus Puxou o céu para buscar Venho pra nos escalar Ó qual linda esse nome é, ó qual linda esse nome é Ó qual maravilhoso é, maior que tudo ele é Ó qual maravilhoso é, o nome de Jesus 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 Ycus E Teu é o reino, Tu é a glória, acima de todo o nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus teu rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus. A morte vencer, o Senhor é tu, você, a lupa para te amarecer. O céu te amarece, o céu amado amarece, o reino te amarece. O céu te amarece, o céu é o reino, tu é a glória, acima de todo o nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus teu rei. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Que bom poder dizer que o Senhor, Ele se entregou por nós. Que bom poder lembrar que Ele fez um sacrifício em nosso lugar. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Porque Ele morreu por nós, Ele se entregou, mesmo não existindo nenhum pecado nele. Mesmo ainda Ele sendo perfeito, Ele se entregou por nós. E hoje nós podemos nos alegrar por isso, amém não? Glória a Deus, Ele é o rei dos nossos corações. Ele reina no nosso mundo, Ele reina no universo. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. O amor é a essência Ele é o rei, Jesus é o rei Ele é o rei e nada muda Ele é o rei, o socorro me ajuda Ele é o rei da batalha Ele é fiel e não falha Ele é o rei da vida Ele é o rei de toda glória Ele é o rei do santo Ele é o rei da nossa vitória Ele é o rei da vida Ele é o rei de toda glória Ele é o rei dos santos Ele é o rei da nossa vitória Ele é o rei da nossa vitória Ele é o rei por excelência Ele é o rei, Jesus é o rei O amor é a essência Ele é o rei, Jesus é o rei Ele é o rei e nada muda Ele é o rei, o socorro me ajuda Ele é o rei da batalha Ele é o rei, Jesus é o rei Ele é o rei da vida Ele é o rei, Jesus é o rei Ele é o rei de toda glória Ele é o rei dos santos Ele é o rei da nossa vitória Ele é o rei, ele é o rei de toda glória Ele é o rei da nossa vitória Ele é o rei da vida, ele é o rei de toda glória Ele é o rei dos santos Ele é o rei da nossa vitória